Isso é fundamentado em campos de energia, nós não pegamos, nós não vemos, mas nós podemos sentir. Alguns campos são extremamente fortes, outros são mais fracos e quanto mais alcance do campo de energia, mais ele interpenetra. Ou seja, campos de alta frequência interpenetram sempre os campos de baixa frequência. Então hoje a gente sabe dos estudos dos aparelhos elétricos que nós temos em casa e a interferência desses aparelhos até no sono que a gente tem, no descanso, no relaxamento. E o maior questionamento hoje estão sendo com as redes 5G. O 5G é uma tecnologia que, segundo os últimos estudos, tem muita influência no sistema nervoso, no cérebro e nos prejudica bastante. Segundo os estudos, os campos elétricos magnéticos são todos os aparelhos que nós usamos. O gravitacional ele é experimentado pelo ser humano, nada sai voando da Terra por causa do campo gravitacional. Os campos quânticos são muito estudados, também são campos que formatam a manifestação da... Aida, fechei, agora você tem que abrir o seu. Eu fechei todos os áudios. Gente, todo mundo que entrar, fecha seu áudio, por favor. Aida, agora você vai precisar abrir o seu. Já abri, já abri. Ok. Então, hoje a ciência quântica mostra por experimentos como os campos elétricos moldam, moldam totalmente a matéria física. Isso, nós sabemos também que muitas doenças se manifestam primeiro nos campos energéticos, também isso é completamente estudado, e depois é que elas entram no campo físico. Então, o nome que a ciência dá a esses campos, e é importante para nós saber, por quê? Porque nós vamos falar de um outro ponto de vista, que é o ponto de vista espiritualista. O Gui, em 1972, quando ele falou dessa palestra, ele falou disso. A importância da gente pensar, formular, mudar o pensamento, escolher outras crenças na vida, transformar crenças, porque elas estão moldando o plano físico. Então, a ciência chama isso hoje de campos mórficos. Ou seja, campos que modelam a forma. É claro isso até aqui? Bom, então, nós vamos para o próximo slide, que vai nos mostrar, então, dentro do modelo da palestra. Você pode mudar? O Gui fala para nós, por exemplo, que tudo é consciência. A manifestação da energia é a consciência. Hoje, o Amitio Gossuami também chama o campo universal da manifestação de consciência. Então, a consciência, com o campo energético, ele vai, então, formar todos os campos de energia que nós experimentamos. Então, nós podemos ver que cada campo de força, ele tem uma possibilidade, uma semente. E essa semente é que faz a criação. Então, é como se nós tivéssemos moldes. Não é uma coisa determinada. Porque somos nós que criamos os moldes. Os moldes não estão de graça aqui para nós. Tem gente reclamando do tamanho do slide, Ivone. Se for possível, você aumentar um pouco. Então, quando o Gui fala desse campo de força, ele faz o seguinte. Que tudo que eu crio, todas as minhas atitudes, pensamentos, sentimentos, estão criando um campo de força. Mas, produzindo o quê? Eventos, padrões de comportamento, reações emocionais, estados de alma que são específicos. E que nós, muitas vezes, achamos que eles se manifestam sem uma causa. Não sei por que isso está ocorrendo. Não sei o que está acontecendo. Na verdade, se nós passamos dentro dessa metodologia, investigando todas as nossas crenças. Como essas crenças estão dirigindo inconscientemente a minha vida. Se eu estudo as crenças, eu posso me encontrar qual é o campo de força que eu estou gerando. Outro dia, eu estava lendo sobre essa questão do vírus. Que baixa a humanidade aí, totalmente. Claro, a gente pode estudar isso do ponto de vista científico. Dizer que o vírus foi provocado por um desequilíbrio. É verdade, mas também tem muitas coisas sendo pesquisada de que o vírus tem um padrão vibratório. E é muito baixo. Se ele tem um padrão vibratório muito baixo, é porque a humanidade, na sua totalidade, igualou o seu campo vibracional com este padrão vibratório. Então, houve um encontro de campos energéticos que se manifestaram no plano físico. Por isso, a gente tem feito tanta meditação, tantas orações. Todas as religiões estão orando. Para quê? Para subir o padrão vibratório da humanidade. É claro que isso tem que encontrar uma medicação, vai ter que encontrar uma vacina no futuro, se é que a gente possa ficar livre disso. Mas, principalmente, tem que ser a investigação das nossas atitudes. Do que é que eu estou provocando de comportamento? E quais são as minhas reações a esses comportamentos? Então, eu crio com isso campos eletromagnéticos, que atraem eventos. Então, dentro dessa visão, todos os eventos da nossa vida são resultado de campos que foram gerados. Ou individualmente, ou coletivamente, ou campos familiares que geram determinados comportamentos. E as pessoas falam, ah, herdou da sua família. Não é herdou da família. Você tem um campo de energia que provoca tal comportamento. E você, pelas suas dificuldades ou pelas suas facilidades, sintoniza com esse campo. E do momento que eu sintonizo com o campo, eu vou provocar o evento daquele campo. Eu acho que isso fica bem claro para todos nós. E ele é muito claro na palestra sobre isso, o guia. Uma característica dos campos de energia é que eles se perpetuam. Principalmente porque nós perpetuamos os comportamentos. Famílias inteiras perpetuam determinada crença. Nações inteiras perpetuam determinada crença. Então, está reforçando o campo. O campo é imaterial. Ele não é material. Ele se torna material pela condensação da energia e pela consciência do ser humano e de toda a coletividade que visualiza, que sustenta. Principalmente sustenta. E justamente porque o campo se perpetua, ele tem um poder de provocar. de atuar provocando aquele comportamento. Quem ressoa com aquele campo vai expressar o comportamento. Então, como a gente só tem uma hora de trabalho, eu vou pedir para você colocar o próximo slide. Próximo. Eu estou sem vídeo. Eu estou lendo os slides. Fique tranquila. Põe a metade deles só. Então, pode aumentar. Todo campo energético, ele é autodoutrinador. Doutrinador, no sentido de que ele tem aquela possibilidade. Ele mantém aquele padrão. E eu vou manifestar aquele padrão. Cada elemento no pano físico que manifesta o padrão, perpetua o padrão. Essa é uma responsabilidade que nós não assumimos como ser humano. Eu acho que a minha... Ah, não vai contar. O meu comportamento não vai contar. Ah, não tem nada hoje eu fazer isso. Você está perpetuando o campo que não é mais para ser perpetuado. Nós somos responsáveis por todos os campos de energia que estão manifestos. Por toda vez que eu comento algo negativo. Toda vez que eu... A televisão, por exemplo, é um desastre total nesse sentido. Porque a televisão é perpetuar. Então, todas as imagens que nós criamos da infância, que são imagens erróneas e que fazem eu apresentar determinados comportamentos, vão perpetuando o campo de energia. E aí eu entro numa lei específica das leis espirituais, que é a lei da autocriação e a lei da autorresponsabilidade. O ser humano ainda não despertou para essa possibilidade. Ele ainda não se tornou autorresponsável por tudo que ele cria no planeta. E quando eu estou falando de criação, não estou falando só da criação física. De criar um objeto, uma nova ciência. Eu estou falando da criação especificamente de manutenção de crenças que já são obsoletas. E toda vez que eu tenho uma crença manifesta na minha vida, que já é obsoleta, o que acontece? Eu estou criando um canal de atração. Porque tudo que está manifesto atrai o seu semelhante. Atrai pessoas, atrai objetos, atrai circunstâncias que eu não quero mais viver. Então, a única forma que eu posso visualizar na minha vida, quais são os campos que eu estou manifestando, eu posso olhar e perceber, por exemplo, como é que eu manifesto uma relação amorosa. Como é que eu manifesto o meu trabalho. Como é que eu manifesto a abundância de uma forma geral. Abundância é uma lei importantíssima do universo. Tudo está abundantemente manifesto no universo. E, no entanto, a gente vive na escassez. Por quê? Porque a gente nem se acha merecedor e nem acredita que vai acontecer. É uma das coisas que eu me debato profundamente nos trabalhos. Quando eu vou trabalhar com crenças. Não, eu gostaria que isso acontecesse na minha vida. Gostaria? Qual é a forma que você quer que isso aconteça? Porque o gostaria, no condicional, é um verbo que diz assim, vai acontecer alguma forma, alguma vez, desde que eu preencha a condição interna que eu acho que aquilo vai acontecer na minha vida. Se eu falo, eu gostaria que acontecesse, eu estou falando que tem uma condição. Ou então é assim, quando eu puder, quando eu puder, é o quê? Infinito lá no... Sem data. Eu estou criando um campo de manifestação para o infinito. Qual a encarnação que vai manifestar? A gente não sabe. Eu não sou ainda completamente desperto de que eu estou produzindo na minha vida de acordo com as crenças que eu vivo. Esse é o ponto fundamental que eu preciso saber dessa palestra. O campo é autodocrinador nesse sentido. Ele produz aquilo que eu estou programando. Então, se a minha vida está programada para ser com falta, se a minha vida está programada de que eu não mereço, ou se na minha vida tem um rancor que eu guardo, ou não me dou conta dos medos que me impedem de seguir, eu estou produzindo isso na minha vida. E eu não sei de onde vem. Eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Acontece porque, na lei da atração, eu atraio aquilo que eu estou produzindo. Eu estou criando no meu campo energético. Então, investigue profundamente o seu campo de energia através do que está manifesto na sua vida. Ah, isso aconteceu? Como é que eu criei um campo energético para que isso aconteça? O guia dá para nós alguns passos que a gente pode seguir para fazer a investigação. Porque desmagnetizar campos de energia negativa é investigação. É o caminho do peço do outro. Porque se eu penso negativamente, se eu tenho medo que não vai dar certo, se eu não acredito que eu mereço, eu estou produzindo esse campo. O primeiro passo é eu começar a estudar essas crenças. As minhas formas de pensamento. E nessas formas de pensamento, eu posso investigar. A única coisa que eu posso fazer é a investigação. Sobre isso, eu tenho possibilidades. No contato interior, para dentro, me autorresponsabilizar, não é se culpar. Pelo amor de Deus, eu não estou falando de culpa aqui. Estou falando de responsabilidade. Como é que eu posso me responsabilizar pelos atos de criação na minha vida? Porque tudo que eu estou criando, ele está vivenciando para todos que estão no meu redor. Eu estou criando com eles a possibilidade de que aquelas outras pessoas sejam atingidas pela minha forma de vida, pela minha maneira de pensar. pela minha reverberação do meu campo. Então, é uma autorresponsabilidade. Esse trabalho é um trabalho contínuo na vida inteira. Desde que a gente desperta para esse caminho de investigação, ele não vai acabar nunca. Ele vai seguir. Ele vai seguir. Ele vai seguir. Sempre eu vou encontrar. e a maior mentira que nós temos para nós mesmos é que eu não vou não vou poder fazer a mudança. Não adianta. É assim mesmo. Aí eu culpo para fora. Ou eu culpo meus pais, ou eu culpo o estilo de vida que se formou, ou eu culpo o governo, que é tão fácil a gente culpar o governo, que afinal fomos nós mesmos solentos. Então, é uma tarefa bem complicada, né? Eu assumi a responsabilidade. No momento que eu me dou conta de qual é o campo negativo que está criando aquela questão, o que eu preciso fazer? Eu preciso pedir ajuda. Eu não vou fazer isso com a vontade do ego. A vontade do campo de força da vontade do ego não muda. Ele pode ser usado para que eu me dedique àquela investigação. Mas eu não mudo nada pela força da vontade. Eu me dou conta com essa força do que eu preciso mudar. E vou ter que ter muita amorosidade, muito cuidado, muito carinho comigo, parar de me julgar e me depreciar para que eu possa fazer um novo pensamento. Algumas pessoas atualmente têm feito muito os trabalhos do Instituto do HeartMatch, né? Que é todo o trabalho com a energia do coração. Uma coisa que eu sinto muito bonita no trabalho deles é exatamente esse trabalho de mudar de um sentimento negativo, deixar onde que ele está no corpo, sentir a sensação dele e substituir esse por um pensamento positivo, como ele chama emoções regeneradoras. esse trabalho é profundo demais, porque eu posso colocar dentro do meu pensamento uma coisa agradável, eu estou sofrendo, aconteceu um acidente, aconteceu uma perda, eu vou sofrer, é bom sofrer, a gente se dá conta das coisas que andou fazendo, não tem problema, mas no momento que você precisa sair desse lugar, dessa dor, desse sofrimento, imagine agora que você está vivendo as coisas boas que você viveu com essa pessoa, com essa situação, com esse lugar, comece a pensar em tudo que foi agradável, tudo que você fez de bom e que a outra pessoa ou a situação fez de bom com você. Nessa hora, neste momento, eu começo a substituir o sentimento negativo pelo positivo, e irradio isso para o meu campo, eu vou ter mais calma no meu pensamento, na minha visão, e eu vou poder então encontrar um caminho de saída. Do momento que eu encontro e tenho insight do caminho de saída, eu ainda estou aqui no passo um do nosso processo. Não andei, eu ainda estou no passo um. Eu tenho que pedir ajuda ao meu guia, eu tenho que pedir ajuda minha realidade divina ao ser essencial, o eu superior, a alma, o espírito, o nome que você põe, não tem a menor importância. É importante que você se lembre que você não tem somente esse padrão vibratório, existem outros mais sutis, e que você tem acesso a esses mais sutis. então, vai e procure dentro de você os campos mais sutis. Como a gente viu lá no início, como a física quântica já mostrou, energias de alta frequência penetram as densas, elas penetram as densas e transformam as densas. Se transforma uma densa, eu vou poder ver um novo caminho. Então, a nossa saída tem passos de investigação bastante fortes. O caminho do pessoal que é muito claro nos passos da investigação, das imagens erróneas, do círculo vicioso, do amor imaturo, tudo isso que nós vivemos e estudamos anos e anos e anos, isso é bem importante. Mas esse não é o fim da estrada. O próximo passo é eu me conectar com a minha realidade divina para que o ego se torne mais humilde e diga realmente eu não dou conta sozinha. Eu preciso de ajuda, de campos mais sutis que são meus mesmo, do meu ser. não importa a crença que você tenha religiosa nesse sentido. Se isso está colocado numa imagem, se isso está colocado numa pessoa, ou numa oração, ou num mantra, não tem importância, mas é importante que você se lembre que o ego sozinho, por mais que ele investigue, por mais que ele encontre a razão daquele campo vibracional estar funcionando daquela forma na minha vida, ele não vai ter saída sozinho. O ego não faz a mudança pelo campo de força do ego. É preciso a ajuda da minha realidade divina que eu só encontro no silêncio, coisa dificílima hoje em dia. Mas é possível. É possível. Então, esse é o segundo passo do trabalho. Depois dessa grande investigação, de substituir o negativo pelo positivo, de achar, vivenciar o caminho emocional, perceber a dor que eu causei nas outras pessoas, me perdoar, porque afinal eu sou humano e a humanidade desse planeta é assim, ela é assim, nós não estamos em outro planeta. Então, esses passos para transformar a nossa negatividade e os campos de força, primeiro, eu saber que os campos de força existem, que eles são eletromagnéticos, ou seja, eles atraem na mesma força que eles estão sendo criados. Eles atraem. E a transformação de um campo de força é bem trabalhoso no sentido de que ele é reforçado pelas atitudes pessoais, familiares, coletivas da cultura que eu nasci, do país que eu fui criado e hoje podemos até dizer de conceitos coletivos da humanidade como um todo. Então, quando uma coisa negativa, um campo de força negativo se manifesta, o trabalho agora é o inverso. Como é que eu manifestei esse campo? Qual é a minha parte? Qual é a minha parte dessa pandemia que está aí para a humanidade como um todo? Não foi uma pessoa, foi a humanidade que produziu. Como é que ela entrou no mesmo campo vibratório do padrão do vírus? Como é que eu vou sair desse padrão para que esse vírus não continue dizimando a humanidade? não sei que a humanidade consiga como um todo também mudar o padrão vibratório. Então, é todo esse trabalho. A segunda parte deste trabalho é o contato com o seu eu divino. É bem importante a gente aprender a orar. A oração é pessoal, intransferível. é a crença de cada um de nós na divindade que não está fora de nós, está dentro de nós. É um campo de força de alta frequência, altíssima frequência. E quando eu consigo entrar num campo de força de altíssima frequência, que a gente chama meditação, que pode ser pela oração, pelo silêncio, pela contemplação, por uma música, por um afeto, eu mudo campos de força negativa. E posso pedir ajuda. Porque o ego tem que ser mais humilde e pedir ajuda. Toda vez que eu faço mudanças de padrão, eu estou fazendo uma ampliação de consciência. Porque a ampliação da consciência não é mais nada do que eu encontrar novos caminhos e manifestar no plano físico novos comportamentos, novos eventos, novos modelos de civilização. Hoje, a humanidade vai ter que passar por uma mudança de modelo civilizatório. Como é que eu posso fazer isso? Eu não tenho, não vou armar uma revolução, não vou ser candidato político, não vai ser por esse caminho. Vai ser na transformação de comportamento, de eventos que eu produzo na minha vida. Então, mudar padrão de consciência significa mudar atitudes, mudar pensamentos, mudar sentimentos. Isso não se faz com a vontade do ego, se faz com investigação, com força de vontade, não resta dúvida, com disciplina, mas é com investigação, com amorosidade, sabendo que eu sou humano e todo humano é imperfeito, é parte da humanidade é imperfeição. E que essa divisão que todo ser humano tem de anjo e demônio é parte da humanidade desse planeta. vamos ser um pouco mais amorosos com a gente mesmo, e ver se a gente pode começar a determinar novos padrões para o planeta. Eu não sei se agora, Ivone, você quer que a gente responda algumas das perguntas que alguma pessoa quer fazer dentro desse tema, porque eu gostaria de deixar cinco minutos para fechar com uma prece que o Guia coloca nessa palestra que eu pessoalmente gosto muito dela, faço muito ela e no meu trabalho do Curando a Criança Ferida eu uso essa prece. Então, eu gostaria de fechar o nosso encontro com esse momento à guisa de uma oração, de uma meditação, já que nós temos representantes do Passwork do Brasil, da França, da Argentina, de Portugal e de quase todos os estados do Brasil também. Então, vamos unir as nossas mentes e produzir um campo de força para que nesse momento a gente tenha um pouco mais de alegria nas nossas vidas. Então, se alguém precisar, não sei como é que faz a questão da pergunta da França, a gente tem Aida, peraí só um pouquinho que eu vou desativar. Aida, eu estou com a sensação do tempo, você quer fazer essa meditação e o tempo não vai dar para perguntas, então, eu acho que você podia aproveitar, nós estamos falando de sete minutos, você podia aproveitar esse tempo e... Eu falei demais. Não, falou não, foi maravilhoso, maravilhoso. Eu gostaria que depois de vocês ouvirem o que eu compreendi da palestra, porque aqui é a minha compreensão, que vocês voltassem para ela EA 206 e tornassem a lei a palestra. Ela é muito, muito objetiva, clara e muito elucidativa. Então, como podemos fazer essa oração juntos? Todos concordam? Quem concorda mata os dedinhos. Acho que eles não ouviram isso. Está todo mundo dando dedinho. Todo mundo dando dedinho. Tá bom, é que não apareceu aqui para mim. Então, eu vou pedir a vocês que coloquem a coluna ereta, a base assentada e vamos soltar o ar. O ar que está preso, o ar velho que está dentro de nós não serve para nada. Vamos soltar esse ar. Bem conscientemente soltem o ar. e novamente vamos soltar o ar. Três vezes seguidas é uma boa forma de fazer uma renovação dentro de nós. Solta vamos ler, eu vou ler para vocês pausadamente para que todos possam acompanhar. na verdade essa oração é uma afirmação que se faz para o nosso eu divino. Eu não quero ficar nesta posição. Existem poderes dentro de mim que tornam possível que eu mude e me sinta bem e seguro na mudança. Existem poderes dentro de mim que tornam possível que eu mude e me sinta bem e seguro com essa mudança. Eu mereço isso. Essa mudança é um direito de nascença e eu reclamo esse direito. Eu posso subsistir com bons sentimentos. Eu posso sustentá-los. Eu posso suportá-los da mesma forma que eu suporto a dor e o desapontamento. E agora eu decido não acreditar mais na falácia de que eu não posso suportar nem dor nem bons sentimentos. Porque existem áreas dentro de mim onde ainda eu batalho e me defendo de sentimentos dolorosos ou amorosos. Dar e receber amor. O poder em mim pode me tornar consciente dessas áreas e me ajudar a me erguer na cavidade que foi estabelecida pelo campo de força da atitude de criar um novo campo de força. Eu rezo pelo poder, pela crença, pela fé, pela vontade de estar totalmente comprometido e viver a minha vida de uma maneira boa, profundamente sensível e honesta. E assim é. E abrindo o nosso coração e a nossa mente que cada um de nós possa assumir consigo mesmo essa tarefa de desmagnetizar campos de força negativas. Mudança sou eu que faço dentro de mim. Muito obrigada a presença de cada um de vocês. Foi uma alegria poder rever tantas pessoas e conhecer outras. Obrigada Ivone pelo convite ao pastor de Minas que eu trato com muito carinho, vocês sabem. Vocês me tratam com muito carinho. Muito obrigada, viu? Obrigada, Ida. Boa noite, gente. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Ida. Foi ótimo. Eu te dou uma boa noite. gratidão, ainda. Graças a Deus. Pra todos. Comenta. Te dou a ida, querida. Te dou a ida. Te dou a ida, querida. Te dou a ida, querida. Te dou a ida. Te dou a ida. Gratidão. Obrigada, gente. Muito obrigada. A ida. Gratidão. Gratidão. Obrigada Gratidão ainda Beijo, gente Gratidão Gratidão Obrigada Obrigada Gratidão, Gratidão Ah, Blu, você não pagaram não, é? Gratidão ainda Isso aí Isso aí Obrigada Essa é gratidão Obrigada, duas mestras Obrigada 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 Gratidão Gratidão ainda Gratidão Amiga Obrigada Obrigada Gratidão Gratidão ainda Ivone A todos Ivone Obrigada Ivone A ida Obrigada Valeu de mamãe Meu Deus Oi, minha irmã 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 Oi, queridas Oi, querida Obrigada Muito amor Muita gratidão Minhas queridas apareceram agora Obrigada pela oportunidade, Aida. Obrigada, Ivone. Obrigada, Ivone. Obrigada.